É isso aí, muito boa tarde a você que tá ligadinho, 17 horas, 3 minutinhos, como prometido, já estamos aqui, Sarará, tudo certinho? Estamos ao vivo já, tudo certinho, tudo certinho com o teu Inter aí, Sarará? Tá, o treinador foi, né? É o que tu queria, né? Estamos procurando agora, vamos a procura de treinador. E o meu ontem perdeu em casa, né, pra Chapecoense, Sarará. É, deu ruim, né? Coisa linda, né? Os dois andam a um, meu cumpadre. Tu acha que o Mano, tu acha que o Mano entra lá no Inter? Ô cara, eu queria o Lisca. Tu quer o Lisca, faz uns dois anos que tu quer o Lisca, né, Sarará? Eu acho que ele, pra mexer, mexer, dá uma loucura no vestiário, eu acho que o cara era ele. Tu sabe quem manda lá é o da Alessandro, né? Sim, lógico. Ah, então tá. Não, achei que tu não sabia. Amanhã é o último jogo dele, né? É. 17 horas, 4 minutos, gente, estamos ao vivo aqui. Abraço pra você que tá chegando aí no nosso Insta, já estamos no nosso Insta. Opa! Você que tá curtindo essa entrevista um dia depois, um mês depois, um ano depois, no YouTube, muito obrigado a você também. Estamos aqui com o Mário Sérgio, eu vou pedir uma salva de palmas pra ele. Vamos apagar o dia! Mário Sérgio. E aí, Mário Sérgio, tudo certinho? Oba! Alô, gente, alô, Porto Alegre. Alô, Rádio Nova Metrô, todos os amigos aí. Tamo junto, tamo junto. Que legal, hein? Mário Sérgio, vindo diretamente do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Então, como é que foi ontem? Chegou ontem, né? É, nós chegamos ontem aí, graças a Deus a viagem deu tudo certo. Chegamos ontem, como tem essa distância, né, de temperaturas, sentimos um pouquinho de frio, mas já conseguimos nos adaptar, hoje em dia já estamos mais à vontade. Ontem estava com os dois casacos, hoje em dia já estamos um pouco mais à vontade. Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo. Seja a primeira vez em Porto Alegre. Primeira vez em Porto Alegre, já vou registrar que eu vou voltar aqui sempre, se quiser até morar aqui. Olha aí, que maravilha! Alô, deixa eu dar um alô aqui pro Johnny também, vocês não tão vendo o Johnny, mas o Johnny tá aqui com a gente. Tudo certinho, Johnny? Tudo em paz, graças a Deus. Sabe muito, né? Vocês sabem muito, hein, Serrara? A gente vai conversar aqui, vamos fazer uma linha do tempo legal aqui com o Mário Sérgio. Eu já quero agradecer a todos que estão com a gente. Opa, sabadão! O Zé tá com a gente aí, chegando na nossa live. Tá bom, Zé! Quero mandar um abraço pro Ronaldo aí também, que tá com a gente. O WhatsApp do Rádio Metrô é o 51980-228-228. 51980-228-228. O pessoal pedindo raro prazer, o pessoal tá pedindo música aqui. Mas hoje é diferente, hoje é um Alô Metrô especial de entrevista, né, Serrara? Hoje é. E eu já vou pedir pra eles... Mas tem música também, né? Tem música, né? Tem música. E eu já vou pedir pra gente abrir esse programa com música. O que que sai aí, Mário Sérgio? Ou seja, o pessoal tá chegando aí já... O que é o Mário Sérgio? O que que a gente vai sair aí pra abrir o caminho? Então, já de saída, vamos fazer uma do EP, então. Eita! Né? Primeira música que gravamos no nosso EP. Música Só Jotar e Você, que foi a primeira que tocou aqui na Rádio Nova Metrô. É, foi demais. Verdade. A nossa abre-á, a nossa ponta de partida, que graças a Deus eu ganhei esse presente aí de Joilson Carvalho e Johnny Machado, que está aqui presente. O Joilson tá lá do Rio nos assistindo. Composição do Johnny. Composição do Johnny. Composição e produção de Johnny Machado. E também tem a composição com o Joilson Carvalho. Muito lindo. Vamos lá! O sol que te aquece sou eu Sou brisa pra te refrescar Sua companhia Nas noites de lua sou eu Eu sou sua estrada Seu tudo e nada te faltará Sou seu alento Do frio ao relento estou lá Sou seu cobertor Te cubro com flores, sua manta de amor Me faço jangada Te levo no mar pra passear Esse sentimento é tão puro Tão intenso que não sei como explicar Busco mil palavras mas o dicionário acaba e não consigo encontrar Só sei que é bom Só sei que é muito bom estar contigo Vamos lá! E quando junta pega fogo E quando junta faz chover Quando junta é de verdade Não falta nada só junta eu e você E quando junta pega fogo E quando junta faz chover Quando junta é de verdade Não falta nada só junta eu e você O sol que te aquece sou eu Sou brisa pra te refrescar Sua companhia Nas noites de lua sou eu Eu sou sua estrada Seu tudo e nada te faltará Eu sou seu alento Do frio ao relento estou lá Sou seu cobertor Te cubro com flores, sua manta de amor Me faço jangada Te levo no mar pra passear Nova metro Esse sentimento é tão puro Tão intenso que não sei como explicar Busco mil palavras mas o dicionário acaba e não consigo encontrar Só sei que é bom Só sei que é muito bom estar contigo E quando junta pega fogo E quando junta faz chover Quando junta é de verdade Não falta nada só junta eu e você E quando junta pega fogo E quando junta pega fogo E quando junta faz chover E quando junta faz chover Não falta nada só junta eu e você Juntar eu e você Agradecemos que pra esse novo projeto que foi Que é a carreira solo do Mário Sérgio Uma música que graças a Deus Teve e ainda tá tendo uma recebitividade Muito boa Tá comprando bastante Então É isso aí Do Rio de Janeiro que parte do Rio de Janeiro Mário? Cara lá do Rio nós somos da Baixada Fluminense né Opa Precisamente São João de Meriti Queria deixar um abraço pra toda a turma de lá Todos os pagodeiros de São João Galera lá de São Baixada Turma toda lá Eu falo São Baixada porque São Baixada é uma reunião de todos os músicos Lá de São João né Turma lá que a gente se reúne E faz uma festa muito bacana Queria deixar um abraço pra essa turma Baixada Fluminense Tá aí Abraço pra todo Tu sabe aqui né O Mário Sérgio Fala pra ele aí Sarará 2010 2010 eu morei lá né 2010 eu morei lá né Sarará Mutei o Sarará aqui Mutei o Sarará Porque o Sarará tava cantando mais alto que o Mário Sérgio É que isso é fácil pô Aí Tava trabalhando aqui 2010 Eu tava trabalhando num Um restaurante chamado Apple Bees Que é uma franquia né Mundial E aí teve um campeonato de Stella O Shop Stella E aí eu fui goleador desse campeonato E aí eu peguei e voltei a ter a ideia de jogar futebol Aí falei pro meu pai Meu pai ia conseguir pra mim fazer um teste no São Paulo de Rio Grande E um amigo meu conseguiu um teste no Mesquita Mesquita Aí que que tu acha que eu escolhi? Em vez do conforto aqui pertinho no Rio Grande do Sul Não fui pra lá Morei dentro do Lousadão cara Três meses morei dentro do Lousadão Passei trabalho né E aí gente Depois nem joguei mais bola A gente tão desiludido que eu fiquei A região que eu moro é praticamente próxima ali né Dá um raio de repente de três quilômetros Pertinho Né que é São João Delfor Roxo Mesquita logo do lado Do lado Tá aí o que eu falo aí pra todo mundo né Sempre que o pessoal fala de baixada Então em vários agências que vem aqui da baixada Eu falo que eu morei um tempo lá Chegava sexta-feira Os jogadores jogavam né Porque era a segunda divisão Eles jogavam sexta E se largavam pro Rio Sampa Se largavam pra Via Show Muito curtiram ali os jogadores né E o Júnior lá O Gaúcho como eles me chamavam Ficava de canto lá na concentração Mas gente vamos lá Dando início aqui a esse bate-papo Eu estou aqui com uma colinha Mas eu quero deixar tudo aqui pro Mário Sérgio Mário Sérgio Mais uma vez Seja bem-vindo aqui a Porto Alegre Seja bem-vindo a Nova Metrô Que essa turnê de divulgação dê tudo certo aí Que sai aqui com grandes glórias Tem muitos artistas chegando em Porto Alegre Muitos artistas acontecendo né A gente aí recebeu no início do mês Dia 1º se eu não estou enganado Um gamadinho Que é um artista já que tem história Que é da baixada também E agora vem recebendo também aí o carinho de Porto Alegre Então que seja o início aí dessa Dessa fase na tua carreira também Não, lógico Eu agradeço aí o convite né Aqui da Nova Metrô Toda a galera que abriu espaço na agenda Mário Sérgio Poder Tá gostando um pouco do trabalho né E desde ontem a receptividade tem sido muito boa Pô, tivemos lá no Boteco Exportação ontem Que legal Assim, uma experiência muito boa né Como a gente tá vindo de longe A gente fica naquela ansiedade Pô, como é que vai ser e tal Graças a Deus, foi muito bom Legal Já deixamos um registro lá no Instagram Deixa um abraço pro pessoal de lá do Boteco Exportação Galera do Louca Sedução O grupo que Opa Que me acompanhou lá Baseada deixou super a vontade Então Fica essa gratidão aí Uma das casas mais tradicionais de Porto Alegre Com certeza Mário, deixa eu Vamos lá Vamos falar do início aqui da carreira Eu queria que tu falasse um pouco dessa tua história Dessa tua história Porque tem uma fase aí antes de chegar a carreira solo né Então vamos lá Tem uma fase É... No meu caso Eu comecei Vou falar desde quando surgiu assim A música pro Mário Sérgio né Tive a minha avó com Dona Marlene Que era a maior sonhadora Eu vou dizer é Porque por mais que ela não Não esteja presente Ela está Hoje presente né Se não está de uma forma Ela está de outra Foi quem me deu Meu primeiro cavaquinho Né Eu brincava muito Com aquelas guitarrinhas De brinquedas e tudo mais e tal Sempre gostei muito de samba Por causa do Por causa do Do meu avô Que pra mim É o maior sambista Que eu já vi na minha vida Pra mim Não tem um sambista maior Do que o meu avô Tanto de De gostar De tanto de Das histórias Que ele me conta Então A gente sempre teve Essa veia de samba E eu ganhei O meu primeiro cavaquinho Né Daí Passou-se um tempo Entrei numa escola de música Que é a escola de música Da AMC Que é um projeto bem bacana Que também tem lá na Na Baixada Fluminense E de lá de dentro Surgiu o meu primeiro grupo Né Que a gente A gente foi tocar Que foi o grupo Cristal Nós éramos alunos Da escola Porém Na escola A gente não podia Tocar Porque como a escola Ela é muito clássica Né De sambas clássicos E tudo mais A gente queria tocar pagode Essa música de rádio E lá a gente tinha esse veto Mas era um Uma coisa muito Era uma Uma doutrina muito boa Que era Um ensinamento De uma cultura Que Eles tinham Então tem o entendimento Que algumas coisas Não se se adaptavam ali E a gente com essa Rebeldia Sem ter aspas Montamos esse grupo E começamos Eu nem cantava Só tocava muito mal O cavaquinho Com três acordes Que eu tinha aprendido Na escola Então a gente fez esse grupo Fizemos apresentações lá A gente não tinha a mínima noção Hoje olhando pra cá Coisa de Pode ser Dezoito anos atrás Ela tá aqui Noventa É 2001 Isso Isso Praticamente esse tempo todo A gente não tinha noção Do que era Mas na época Ainda era permitido Então Daí Vieram passando Vieram novas histórias Né Ô Mario Deixa eu só te interromper Ali nesse 2001 O swing Que é da tua área Swing Simpatia ali da Baixada também Era uma referência pra vocês Que 2001 Foi o ano que eles De vez Ou não Isso O swing Simpatia E também Teve ascensão também Acho que não me engano Foi do próprio grupo Revelação Que também Teve ascensão nessa faixa De 2002 Verdade 2002 Da Copa do Mundo Ronaldinho Gaúcho Da Copa do Mundo Aquela turma toda E veio o Swing Sedução Eu acho que está aí Boa Boa Que é o próprio grupo Cristal Mas só que como a gente Queria fazer uma referência Ao próprio Swing Simpatia Que você falou A gente decidiu Trocar o nome Olha que loucura Você não fez um e já quer fazer o outro Aí a gente mudou pro Swing Sedução E foi a mesma coisa Pô a galera lá Até hoje A gente se esbarra E a gente lembra Nossas resenhas né Das dificuldades Que a gente passava na rua De andar a pé com o instrumento E fazer tudo mais Hoje em dia Está todo mundo bem resolvido Graças a Deus E foi Foi bem bacana Legal cara Serve de aprendizado né Deixa Deixa calejado Para as dificuldades Que vem adiante Nessa época aí O próprio Imagina né Imagina é todo Dali também Da região metropolitana Metropolitana que a gente fala né Que é Nova Iguaçu A área ali também né Que legal cara Que legal Posso te pedir alguma Que saia nessa época aí Alguma Alguma da antiga Que tem até no teu show hoje Pode Pode Posso? Dessa época aí Contigo Vou fazer da Do Imagina Samba Eita Imagina Samba Bora Olha aí gente Olha aí Olha aí gente Você que está curtindo Estamos ao vivo aqui com Mário Sérgio Na Rádio Nova Metrô Olha aí Agora sim Agora sim O menino que cantava no grupo Cantava muito lá É assim ó Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Esse é só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Se toca e nota que eu quero você Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Em ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Se toca e nota que eu quero você Tá aí Mário Sérgio Aqui na Rádio Nova Metrô É assim Eu toquei muitos lá Quem viveu 2000 ali Aquela época ali Viveu né Eu viveu Que coitado Eu tinha lá meus 11, 12 anos de idade Mas Era bem bacana Era bem bacana Era bem bacana Tá aí gente Johnny nessa época aí O que que tu fazia Johnny? Nessa época eu trabalhava com Alossom Eita Alossom Mister Bigode Com Mister Bigode Trabalho com Alossom Grupo Nascente Com a galera Azul Limão Do Magal Sim Tem o Sica agora aqui na Rádio Metrô também O Sica que era do Azul Limão Junto com o Magal Ah então Nessa época eu tava Que legal Grupo Lucidez Um grupo lá do Rio também Tu chegou a ter contato com o Riquinho Ou tu entrou depois? Retrie depois do Riquinho É Que aí o Henrique Sim Que era o violonista Assumiu Assumiu junto com o Fernando né Com o Fernandinho e Henrique E o Cosminho né O Cosminho já tinha saído Já tinha saído também O Henrique O Riquinho entrou no lugar do Cosminho Ah pô Entendeu? Sim Cosminho também mandou um abraço pro Cosminho Tivemos juntos semana passada Toquei com o Cosminho O Bigode foi do Alossom né? Foi fundador Foi fundadora Foi fundador do Alossom E depois foi pro Alossom Pro Nascente Só pro Nascente Também teve a passagem pro Nascente Tá aí gente Que legal É legal trazer vocês aqui do Rio de Janeiro Porque a gente toca aqui direto esses grupos Alossom É O Sarará é apaixonado por É Eu sou até hoje Eu comento com eles né O Fernandinho é meu amigo até hoje O Bigode A gente tem mais contato com o Carburinho e o Leandrinho E eu falo mano vocês tinham que voltar cara É verdade É um desperdício tremendo né É É O Vou levar flores Vou levar flores eu acho que é o nome da edição É Tocou Qual é as horas que você não tá pensando em nada em ninguém Essa aí é demais E nada nesse mundo não vai deixar você se escapar É Sarará gosta demais dessa Muito sucesso No Rio de Janeiro assim Alossom era Embatido Tocamos muito aqui Muito muito Mário vamos lá Vamos dando continuidade aqui Nessa época do Swing Sedução Tu não era vocalista ainda Ainda não Era um outro menino lá Que a gente chamava até ele de Suel Preto Suel Suel Preto Não Não Direitos humanos vai te pegar aí Não tinha essa questão não Mas era Ele era afinado Ele era afinado resumindo Ele era afinado Ele era bem Ele É porque aquela questão de referência E a referência dele Era o Suel e tal Até na parte de se vestir Era bem bacana Eu comprei um Tem aquele DVD da Via Show Do que o O Suel nem conta aquilo como DVD né De logo em seguida ele sai do Imagina Samba Mas eu comprei um tênis Por causa daquele DVD Igual o do Suel Um Adidas branco É A gente tentava imitar os caras lá e tal Ficava muito maneiro não Mas Mas eu tava né Vazou na época também né Podcast agora virou Nem a minha entrevista Não Coisa boa Depois vem com os recados aí tá Será por favor Mas naquela época tinha os As quartas que o Belo tava em possibilidade de fazer show E tinha as quartas da Via Show ali Isso isso E bombava também né Depois saíram os áudios daquelas Chegou a ir lá? Eu ia sozinho cara Eu ia sozinho pra essas quartas-feiras aí Meus amigos falavam assim Você é maluco Por que? Eu Eu nem tinha idade ainda Mas como a altura sempre foi Uma vantagem minha Então Eu passava né Aí eu ia sozinho E ficava lá Vendo os caras tocarem e tal Era bem Era bem legal Na época do Belo lá na Via Show era bem Bacana né Teve essa época aí né Cerveja 5 centavos 10 centavos Essa época tinha o Olimpo também né Tinha Pagode do Aragão Pagode da Revelação Tinha muita coisa lá cara Surgindo sorriso maroto nessa época Surgindo sorriso E também tava o Furacão 2000 A todo vapor naquela época também né Tinha uma casa lá não sei o que da Pedra Que eles faziam Castelo das Pedras Castelo das Pedras É Tá seguindo aqui Arde Sedução 2009 Tem esses 6 anos aí de swing e sedução Fala um pouco desse tempo aí até chegar o novo grupo É então Nesse Nesse tempo Da saída Eu tive Do swing e sedução fiquei um tempo E eu saí por conta de Agora Eu não me recordo se foi De 2005 Para 2006 Uhum Que eu havia concluído o ensino médio Aí eu fui Para a minha primeira faculdade Saquei Então Eu Eu vi que eu estava sem tempo Para Para me dedicar A grupo A A música né Porque Porque É tudo muito novo É uma responsabilidade maior Eu Terminei o ensino médio Eu tinha Eu tinha 16 anos Então Era muito Ia ser muito complexo Eu não tinha a inteligência de De saber De saber E dividir os tempos Né Então eu preferi focar um pouco mais Numa coisa que Que ao meu ver no momento Me daria um resultado melhor Né Aí fiquei Esse tempo não parado Mas Fazia um trabalhinho aqui Não mais com eles Uhum Tá Com uma outra galera E tal Mas não com A responsabilidade De grupo Tipo Foi onde veio Uhum O Ar de Sedução Foi um grupo que Eu Eu não me recordo qual era O nome do grupo Eu sei que ele passou a ser Ar de Sedução Quando eu virei o vocalista do grupo Entendi Que foi uma nova Uma nova roupagem Ele já tinha uma história e tu entrou Isso Ele já tinha uma história E eu fazia muito O que a gente chama de 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 Freelance né Sim Tava muito com eles e tudo mais Nesses freelances as vezes Eu cantava algumas coisas e tudo mais Até o dia que O cantor mesmo de fato Não foi Então o palom já tava ali inserido e tudo mais O rapaz já falou assim Hoje é contigo Meio de surpresa mas Aí teve o show Fizemos o show Deu tudo certo Aí falaram Então hoje o cantor do grupo É o Mário Sérgio Aí apareceram pessoas Então já que é tudo novo A gente faz novo Aí sentaram Vieram outro nome E aí virou o Ar de Sedução Ar de Sedução E com esse grupo Ar de Sedução Tivemos uma experiência bem bacana Que gravamos um CD né Uma música chamada Morena Tentação Então foi aprovada Nós fomos lá naquele concurso do SBT Do Netinho Olha Nós fomos lá Um dia bem Bem legal sabe Uma experiência assim Por mais que o resultado não tenha sido O que nós esperávamos Mas a experiência foi muito boa Uma coisa que eu guardo até hoje Aquele dia ali Foi uma seletiva ou vocês chegaram a subir no palco? Nós chegamos aí A se apresentar ao vivo Chegamos no palco Caramba Ligaram pra gente numa terça-feira Se não me engano Que sexta-feira era a gravação Corremos pra lá e tal Igual eu falo que Às vezes a gente tem uns anjos na nossa vida Algumas pessoas Contribuíram pra algumas situações E nós conseguimos ir lá Fizemos lá Nós atingimos o resultado Que gostaríamos mas A experiência valeu pra caramba Era o Prateado, o Glades, o Pelé Essa turma toda Que bacana Que o cara acha com esses vídeos Aqui um pouco né Sarara vai que é contigo aí O Mr. Bigode tá aqui Alô Bigode Tá na área aqui Abraço Mr. Bigode Mariana Parabéns aí pelo audiovisual Saiu a primeira Só tem muito material ainda Já saíram duas Mas é só a pontinha da SBR É Tem muita coisa boa Priscila tá com a gente A Ju Vieira tá com a gente Opa Ju E a Julinha Vibra Priscila Borges tá com a gente também Luquinhas Machado Esquina Barra também tá com a gente Aqui ó A Flora Edilene Flora Edilene Estamos te vendo A família Senna Parabéns pelo seu talento E sucesso sempre Sabe quem é Flora Edilene? Não Nada mais a pessoa que fez essa pessoa É É Um beijo mãe Tamo aqui hein Um beijo pra ela tá te vendo agora aí Ela ó Minha rainha É ali? É Minha rainha ó Obrigado tá Márcio Coelho também tá com a gente Gino Belo Esquina Barra aí tá curtindo a Rádio Metrô Marcos Lins Pessoal vai mandando pergunta aqui Vai pedindo vai fazendo pedido musical aí também Que a gente vai atender aqui viu A gente vai atender aqui Vitória tá com a gente Que mais? Parabéns e desejamos muito sucesso a você Aqui a mãe do Mário Sérgio tá com a gente Tiaguinho do Grupo Quadro Estilos tá com a gente também Marcelinho É o Márcio Coelho Gente que legal vocês tão curtindo aí Obrigado gente Amanhã essa entrevista Amanhã não Segunda-feira essa entrevista já tá no YouTube Pra você curtir ela completa Ou você curtir ela também no Instagram Ok? Vamos seguindo aqui Estamos paramos aqui no ar de sedução Gravaram um Chegaram a gravar um CD tu disse? Gravamos Gravamos um CD Um CD lá Se eu não me engano foram Quantas? Foram 12 faixas meu Deus Foi com alguém do Tipo o Leandro Sapucaí Não Foi alguém e nós mesmos É vocês gravaram mesmo É Legal O primeiro grupo é assim né cara É foi assim Mas procurando a sua identidade A gente Na verdade tinha um Uma pessoa lá chamado Cláudio PQD cara Que é um cara que Também tem uma gratidão enorme Que foi tipo um pai pra todos nós sabe Ele por mais que ele tinha a limitação dele Que ele era cadeirante Ele mostrava pra gente que tudo era possível Através dele Ele falava Pô eu sou cadeirante Eu faço isso Eu faço aquilo Eu faço aquilo e vocês Vambora E ele era um cara também Que era sonhador Sambista Compositor Tanto que esse CD que nós gravamos 95% eram faixas dele Que ele fez um acordo com o estúdio lá e tal E nós gravamos Mas só que quem gravou fomos nós mesmos A gente não tinha uma noção do que que era Uma gravação e tudo mais E mesmo assim Saiu uma coisa bem legal Sabe Pra Pra situação Pro momento Nós até nos Nos superamos Nessa questão E ficou um trabalho bem bacana Essa época era muito movimentada assim Na lá Eu me lembro que em 2005 Eu fui naquela época do meu salão Sabe? 2004, 2005 Deu toda aquela zorra Eu fui pro Rio E a FMU Dia A FMU Dia é sempre muito forte lá né cara A FMU Dia ela Ela tem uma visão Que rádio nenhum no Brasil tem Assim que ela consegue De alguma certa forma Ela atingir todos os públicos né Acho que só os roqueiros Que daqui um pouco não Mas ela pega o funk Ela pega o pop Ela pega o pagode E nessa época tinha Um movimento muito forte Do pagode lá Digo de disfarce Digo aqueles festivais Que eles faziam né O Belo saindo também Da situação que ele tava O Sorriso do Manuto em alta E E também tinha muito grupo novo Estou dando esse exemplo Que tinha muito grupo novo Tinha um CD sintonia Lembra disso? Sintonia do pagode Minha mãe me dava um monte É Tinha um CD sintonia Eu fui pro Rio E comprei esse CD Comprei a revista da FMU Dia Também tá lá em casa Até hoje guardo Não empresta pra ninguém O Suel tá na capa O Suel tinha saído do Imagina E aí o CD sintonia Eu vi ali vários grupos novos Então Era uma cena Que Tava acontecendo Mas de bastidores Porque se tu Ou tu tocava na FMU Dia Ou tu ia pros camelô né De uma certa forma Tu aparecia assim Hoje se mudou Hoje tem a internet Hoje o pessoal Grava música Já bota na internet Daqui a pouco tu não Tu consegue contornar Esse caminho reto Que era a rádio Isso eu digo em São Paulo Na Trans Digo em todos os lugares Mas o que eu queria falar É isso Tinha muito grupo E o teu Era um deles Que daqui um pouco caia Nesses CDs de coletânea E escreveu uma história né A gente até Famoso pau de sebo É isso aí É isso aí Teve um Uma edição Dessa sintonia Que entrou a música Que nós Que fez a gente ir lá Pro concurso do Netinho Olha Uma música chamada Morena Tentação E aí Essa música Ela entrou Numa dessas edições aí Do Sintonia do Pagode Que aí A gente fez o favor De não guardar um Pra ficar Tipo assim A gente lá no meio Daquela seleção A gente fez esse favor Pra nós De não guardar Mas enfim Se você for lá no canal Do Júlio Belo De repente acha É Naquele Onde está né Onde anda Onde anda Tinha que achar Essas sintonias aí É porque Como era camelô Esse cara foi um gênio Esse cara que fez isso né Ele fez Ele juntava tudo Eu vou botar do Belo Do tal do tal Mas eu vou botar do pum Do pum No pum Tá aí Seguindo aqui Quero mandar uma boa tarde a você 17 horas 33 minutos Estamos com o Mário Sérgio Diretamente do Rio de Janeiro Ele que está com um trabalho novo aí Já já a gente está chegando Na parte Solo né Do Mário Sérgio Tem uma história aqui Muito Dá os parabéns também Pra produtora né Mário Pô tem que dar os parabéns Olha diferenciado gente É Não só parabéns E agradecer A Ana né A Ana Cláudia Masori Que é um outro anjo Que Deus colocou aqui Na minha vida e É o nosso fôlego né Quando aperta a Ana Resolve E resolve ó Igual isso aqui Isso é uma surpresa Ela já estava com isso pronto Legal Pra fazer pra vocês É uma pessoa também Que eu tenho Um carinho e respeito enorme tá Ana Obrigado aí Por tudo que você tem feito aí Pela carreira Do Mário Sérgio E é isso aí Tá aí ó Aqui ó Dois anos Durou essa formação Do ar de sedução isso Aí chega o Balança Brasil Correto? O Balança Brasil Que é Como é que você fala Residente do ar de sedução Uhum Por que? O Balança Brasil Já é o Mário Sérgio Como vocalista Com parte da turma Que era a banda do ar de sedução Uhum E sem alguns integrantes Que era do ar de sedução Deu pra entender? Sim Então E como teve essa toda reformulação Esse Essa pessoa O Claudio PQD Ele falou Então já que tá Reformulando É tudo novo Então vamos de novo Né? E no Balança Brasil E esse nome Balança Brasil Surgiu Que ele gostava muito Daquela música Balança Brasil Adoro te ver contente Uhum Balança Brasil Que era do Paraqueto Copacabana Beat Copacabana Beat Agora Que eu cheguei a dividir essa música Com o cantor mesmo Copacabana Beat Que era um negãozão grandão Eu não sei se ser sincero Eu não vou me recordar Essa tocou muito Eu não vou me recordar o nome dele Mas eu dividi palco com ele Foi uma experiência muito boa A gente Nós iríamos fazer uma nova roupagem Dessa música, né? Ele gravando com a gente e tal Até pra Pra puxar o nome Mas Felizmente a gente não conseguiu Era uma pegada meio axé, né? É Era um negócio Ah deu Brasil A cidade foi pro mar Mas nega 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 Achava até que eles eram de Salvador Da Bahia É Que ele vem falando Uma situação assim E o Claudio gostava muito dessa música Né? Não sei Por qual motivo Porém ele gostava muito Aí ele falou Ele mesmo Teve essa ideia, né? Ah quero botar o nome assim Pra gente gravar a música tal E tentar Trazer O cantor Só que a gente conseguiu trazer ele Não Não pra Pra gravar Foi pra Um evento Do grupo que a gente fez Fizemos um show E veio Copacabana Beat E dividiu o palco O palco com a gente Né? Aí virou O Balança Brasil Com Copacabana Beat Em seguida seria A gravação Mas aí Infelizmente a gente não conseguiu fazer Entendi 2011 Essa parada Aí seguindo Aí vocês chegaram a gravar algum conteúdo Algum single Algum EP Nada No Balança Brasil não O projeto seria esse Entendi De gravar Entendi A música de largada seria essa Né? Até pra rádio e tudo mais Parece que na época que essa música foi lançada Eu não era nascido Era 99 Eu ia falar isso 99 Talvez 96 É por aí Mas se eu era Era bem É bem novinho Eu não tenho noção Da proporção que foi a música Eles falavam que ela correu bastante E como eles queriam fazer um Um resgate Até também Dessa própria música Né? Da turma que O próprio Claudio era muito fã Então ele Queria unir Né? Mas A gente não conseguiu Mário, eu vou pedir mais uma aqui pra essa entrevista não ficar reta Pra gente ter uma música aí no meio O pessoal daqui um pouco tá querendo ouvir música, né Sarara? É verdade Depois tu quer fazer pergunta, Sarara? Depois Quer fazer uma perguntinha? Depois faço Você tá aprontando aí, Sarara É, ele tá lendo aqui Ele tá vendo aqui, ó Vou pegar aqui Eles não falaram disso ainda Meu nome põe mais lençóis Gente, vamos curtir agora Mário Sérgio tá aqui na Rádio da Metrô Quero mandar um abraço aí pra todos que estão curtindo Espalhado pelo Brasil Obrigado pela grande audiência Obrigado pra você que tá aí do outro lado Que já já a gente vai passar a agenda do Mário Sérgio Que o Mário Sérgio vai embora só segunda-feira, gente Daqui a pouco tu vai trombar com ele aí por algum lugar Vamos lá? Que que vai sair aí? Qualquer uma, gente Estamos fazendo homenagem aos amigos do Alossom aí Já que a gente falou bastante neles Aproveitar que O Bigode tá aí Nosso Mr. Bigode tá aí acompanhando Canta uma que eu gosto muito E também tá lá na A gravação do nosso audiovisual E é do Mr. Bigode Opa Que a galera da banda também pede muito essa música pra gente fazer no show Alô, rapazela da banda Forte abraço, hein Amo vocês Vamos nessa A chuva que cai me lembra você Lá em casa o seu perfume no ar Pra me seduzir, pra me dar prazer Quero te encontrar Me deixe Me amar Por que não me liga Para com essa briga Deixa deixa disso e vem pra cá Só fazendo intrigas Escova a nossa vida Só porque a gente se dá E E E E E E Música de E E E E E E Beijo aí pro nosso Bira O grande Bira Bahia Eu costumo dizer Sim, Sarará É verdade Grande Bira Tá aí, gente Quero agradecer Tinha umas mensagens que eu queria ler A Vitória Senna tá aí com a gente Beijão pro meu irmão e padrinho Meu fechamento Desejo todo de bom Pra vida dele Amo ele Vitória Senna Curtindo a gente Você é minha princesa Rainha do TikTok Rainha do TikTok Tá ele e meu filho lá O Noah lá Quero deixar também um beijo Pra minhas duas joias, né Que é a Vitória Que é o Noah, meu filho Meu filho, papai te ama, tá Vitória Tamo junto aí Sem aprontar, hein Tô longe, mas tô acompanhando Eu vi o videoclipe Depois a gente vai falar sobre ele Tem dois videoclipes O primeiro tá tua família Lá tá a família toda Naquele videoclipe, né Que legal Muito bacana aquele vídeo A Rádio Conceito tá agradecendo A Maricete que esteve lá, né A Rádio Conceito tá agradecendo aqui Com o nosso amigo Clébio Beijo, Clébio Obrigado aí, cara A Dani Dai Petri Tá curtindo diretamente Caxias aqui Tá pedindo o grupo 4 Estilos Gostou da música Que entrou na programação Aí do Balada e Madrugada Rapaziada Wagner Carpes Curtindo a gente também Tem muita gente aqui Que dá uma passadinha Caramba, somos anados também Que amanhã Tá aí com a gente também É, amanhã Com nós Ideias aqui também É um escritório aqui Ideias show Tá com a gente aí também Obrigado pelo carinho aí O que mais? Lene Suíço mandou boa tarde Tá todo mundo aí com a gente Vai chegando Ao FP Produtor e empresário aí do Samuca Tá com a gente também Todos convidados ao Samba do Trabalhador É, Samba do Trabalhador Dia 1º de maio Domingo a partir das 15h Em Novo Hamburgo Vai ter Louca Sedução Que acompanharam vocês ontem Muito bom De repente o Mário Sérgio também Vai estar junto também A Jéga é de primeira A Jéga é muito boa Louca Sedução Galera, resposta A Jéga tem história aqui O cara de verdade É, o Adriano tava passando 20 anos de vida É um dos melhores É um dos melhores Assim e juntamente com o Zoeira Que tem uma história aí De mais de 20 anos Louca Sedução Recebeu a gente com maior carinho Maior respeito Humildade Isso aí é difícil você encontrar Pessoal assim Legal Gente, vamos seguindo aqui Seguindo a linha O que tá olhando aí, Sérgio? Né, tô aqui Tô curioso Não te perdeu aí no papel, né? Quero saber Posso adiantar um pouquinho aqui? Não, a gente tá em 2015 Novo perfil Então depois eu venho É Na hora das escolas de Samba eu venho Novo perfil Gente, 2015 Eu nasci de novo Vou falar agora um pouquinho De mim de novo Fui gravar Grupo Adobalê Tá ligado? Conheço Do Mamute Do Jonathan Exatamente Betinho Agatha Betinho Agatha não Betinho Zanatta Betinho Agatha é o do merecedor Merecedor Aí eu podia pegar quatro ruas Alô gente Você que é do Rio aí Agora vai saber o que eu tô falando É, deu mole Eu podia pegar quatro Eu peguei logo a que não dava Porque tinha uma com o PP Este era três horas da manhã Eles falaram assim Junior, vai gravar o nosso samba Tá no YouTube isso, gente Vai gravar o nosso samba Vai ser lá no posto Lá do Maracanã Beleza, bora lá Aí o meu amigo falou Junior, eu não vou conseguir contigo Mas eu te largo no ônibus Em a uma Fazendinha Fazendinha Tá bem no foco Olha Junior Tu pega o ônibus aqui E vai lá Não, tá beleza Aí na volta Eles vão te trazer Mas vão me trazer Aí eles me trouxeram Eram duas da manhã E me deixaram no Bem legal Assim o espaço Um pagode Passava e já curtia Espaço aberto Eles tinham uma parceria Com a venda de cerveja E tal Aí saí dali Ele me levou Só que ele me deixou Na rua errada E aí eu peguei A rua errada pra subir Mas de dia eu andava De chinelo De noite eu andei de cuturno Que isso Então eu subi de cuturno Três horas da manhã O Morro do Alemão Brancão desse jeito Aham Carequinha, né E calçadinho Só que o cuturno por dentro Sabe quando bota o cuturno E bota a calça por cima É, daí eu subi Quebrei assim no bequinho Aqueles bequinhos de Cidade de Deus Sabe? Passa a moto Tem que se encostar na parede Pra moto passar Bah, o bequinho do tamanho Desse monitor aqui Aí passei Subi Tô indo assim Os caras E aí Onde é que tu vai aí? Não Tô aqui na casa De um amigo Aqui o Paulo Não, não, não Aí veio um por trás De mim Eu vejo e puxo as calças Pra cima E aparece o cuturno aberto Porque eu só botava o cuturno Deita Aí já me botaram no chão O cara já falou Atira nele É polícia É polícia É polícia Só quis esconder Com a calçadinha Aham Aí um já tava com a minha mochila Puxando os cabos assim Meu notebook E a polícia A polícia mata, meu Aí É, foi E aí eu peguei Falei Não, eu tava gravando O show do sobrinho Do Shandipilar Mas foi 5 minutos Mas parece que foi 2 horas E aí resumindo Me deixaram Me liberaram, né Um chegou Que eu falo Que é aquele Sempre fala essa história Sempre fala desse ponto Que tinha o Cidade de Deus E tinha o Zé Pequeno E tinha o que era De gente boa Tá ligado? Tá ligado Aquele que tinha o cabelão assim De o Joclin Chegou ele Não esqueci o nome dele Aí ele chegou E falou Cara, onde é que tu é? Aí você botou a mão na arma dos caras. De onde é que tu é? Eu sou de Porto Alegre, lá é frio, lá é assim, assado. Onde é que tu é? Eu tô aqui passando a UPP, segunda esquerda, segundo andar, tô ali na casa do Paulo. E aí me liberaram. Então 2015, que é o ano que tu lança esse CD, é o ano que eu renasci. Falava mal de Deus, até depois dali eu não falo mais de Deus. Eu era revoltado, porque eu já tinha sido assaltado nove vezes, então eu tinha uma bronca com Deus. É ali eu perdi isso. Pelo menos dentro de mim. Ali eu nasci de novo Então eu sempre falo dessa história Porque eu fui pra lá pra criar a rádio Ia ser um negócio de Tanto é que uma semana eu gravei Pique Novo Eu gravei Thiago Soares de Thier Gravei Estrelato Gravei o Adobalê Nesse dia gravei o Adobalê Com o projeto Do Zeca Que é o Quintal do Zeca Eles fazem umas feijoadinhas Coisa que eu nunca tinha visto aqui também Foi dentro de um negócio de exército Muito legal, o Quintal do Zeca Tinha várias participações, o Bernini tava lá Eu trabalhei com o Bernini, com o Brasil, Alamir Que legal, cara E aí, tipo, em uma semana Eu gravei o que aqui Por exemplo, o Revelação aqui vem uma vez por ano Lá é semanal O que eles fazem Então tipo, a rádio era a ideia pra fazer lá e tal Enfim, nesse ano de 2015 Eu nasci de novo, cara Já tinha marcado pra terça-feira Isso foi sexta Tinha marcado pra terça-feira Ver Belo e Alexandre Sempre existiu a Bah, os dois não se dão Os dois não se dão Ia ter música boa Tiaguinho, Belo e Alexandre E aí já tinha conseguido Pro cara, pode ir Mas sem boné Eu não tiro boné pra nada Tem que ir Pode ir É lá dentro do Projac Mas não vai sem boné Eu disse, não, beleza Dou meu nome lá e entro Só que aconteceu essa parada Sexta-feira Então nesse dia do Belo Alexandre Pires e Tiaguinho Que é o dia que marcou aí A música boa Na minha opinião Um dos melhores Que Belo e Alexandre Nunca tinham cantado junto Era pra eu estar Mas aconteceu esse incidente Na sexta-feira Essa gravação foi Foi na terça-feira Então dia Em 2015 Eu sempre falo Que é o ano que eu Renasci E é o ano que tu entrou No novo perfil Fala pra gente Desse grupo aí Então Novo perfil Pra turma aqui Eles estavam passando Por uma transição E eu tava Tava por aí Daquele jeito E tal E foi o caso de Novamente Aquela história Que é clichê De não ter o cantor E ter alguém Pra fazer E eles não tinham O cantor E nem o cavacinista Então Como eu faço os dois Ah, então Vem fazer aqui Um trabalho com a gente E tal Fizemos o trabalho E desse trabalho Veio o convite O convite Pra poder Formar esse grupo Eles já tinham Uma formação Deles anteriores E a gente tava Sempre junto ali Fazendo aquele famoso Cata-cata Que vem o daqui Vem o dali Vem o de lá Vem o de cá E um desses Era proprietário Era não É proprietário Desse nome No novo perfil E falou Pô, eu quero resgatar O novo perfil Achei o cantor Que eu tava procurando E trouxe a galera Que era Mais antiga do grupo E eu fiz a minha Trajetória No grupo Novo perfil Mário, deixa eu te fazer Uma pergunta Todos esses grupos Deixa eu pegar o nome Deles aqui Cristal O Swing Sedução O Ar de Sedução O Balança Brasil E o Novo perfil Todos são da Baixada Nenhum da capital Todos da Baixada Todos da Baixada Todos da Baixada Entendi, entendi Aí, Novo perfil Da mesma região Dali de São João E aí, logo em seguida Vem o Grupo Pra Frente Também Dali Dessa região 2018 Isso Aí, o Grupo Pra Frente Na verdade Já era Já é um projeto Meu Já é um projeto meu Por quê? Eu saí Na verdade Eu não saí Do Grupo Novo Perfil Novo Perfil Deu Deu uma pausa Né? E E dentro dessa pausa Eu já estava trabalhando Um pouco mais Com música Né? Eu estava trabalhando Um pouco mais com música E Mas só que Eu não estava cantando Em lugar nenhum Uhum E eu falei Pô, cara Eu preciso cantar Eu preciso Rodar Né? Preciso rodar Eu preciso mostrar As pessoas O meu trabalho E eu estava só mesmo Fazendo banda O pessoal, né? Tocando Javaquinha E aqui, assim Falei Pô, então Já que eu não estou Em lugar nenhum Eu vou montar Um grupo Né? Vou montar Um grupo Nesse grupo Eu vou Vou capitanear O grupo, né? Vou ser vocalista E tudo mais Porque eu preciso Estar Mostrando O meu trabalho Daí veio o nome E E não tinha nome Né? Na verdade Esse nome pra frente Foi o nome que eu ganhei De um outro amigo Que falou assim Eu falei Pô, e que esse nome aí? Pra frente A gente brincava aqui Que eles Falavam que eles Faziam muito Pagode churrasco De família Aí Aí eles falavam Porra Bota pra frente Bota pra frente Aí Ficou o nome Era um pagode Mais beloso Bota pra frente Bota pra frente Aí Acabou que eles Ficaram com o nome E eu gostei muito Né? Aí Reuniu a galera Uma turma assim E Fizemos o grupo Pra frente Sim Fizemos aí Algumas coisas O grupo pra frente Teve uma gravação Também do audiovisual Pelo próprio VGIS Que produziu Esse clipe Da música Eu tô carente de amor Gravamos uma música Chamada Vai na pasta Do nosso amigo Leandro Amador Com a turma lá Leandro Amador Mateusinho Bispo Leandro Caneta Bota Agora o Fundo de Quintal Já gravou Música dele O Fundo de Quintal Agora O Fundo de Quintal É um cara que também É parceiro nosso Até me cobrou aí Algumas coisas Mas A gente vai A gente vai ajustar isso aí Irmão Pode deixar E foi E com Essa questão Do grupo pra frente Eu tive Veio Veio Infelizmente A pandemia E com a pandemia Eu vim a perder A minha avó No contigo de pandemia E como ela era A maior A maior sonhadora Nessa questão De sempre apoiar E tava aquela onda De lives E tudo mais Ela falou assim Por que você não faz Um negócio desse Aí eu falei assim Pô Isso aí Não é grátis Tem que pagar Os custos Tudo mais Ela falou assim Ó Eu vou ver o que Eu consigo te ajudar E me deu parte Do valor que seria Uma live Que foi até Do Vestis Também Que é um cara Que Onde eu tô Ele tá Né Parece que é Uma coisa assim Uma energia Consegue nos unir Ele tava Ele tava Ele tava produzindo Essas lives Uma parceria Que ele tava com o estúdio E eu procurei E a minha avó Chegou Com parte Do valor Se eu vou dizer A parte do valor Que ela deu Foi 100% Entendeu E E bem próximo A live Ela Ela foi Se juntar A Deus Eu não queria Fazer ela Né Eu tive apoio Da minha família Da minha mãe Da minha tia Que é uma outra pessoa Também Que Pois Minha tia Marilene Que é minha madrinha E eles falaram Não Vai lá E faz a sua live Mário Tua live solo Ou com o grupo Não A live com o grupo Pra frente Com o grupo pra frente Eu não tinha mais A motivação De De Ah cara Pra que que eu vou cantar Pra que que eu vou tocar mais Chaquei Se a pessoa que Eu mais esperava o resultado Chaquei Não tá mais aqui Né Mas aí as pessoas Conversaram comigo Falam Não Vai lá Faz a sua live Né E tal Isso foi Dois dias depois Né Ela foi sepultada Dois dias Antes eu fiz a live Dois dias depois Tava meio Meio que sem clima De repente Não deixei Transparecer muito Mas eu estava Enfim E eu Conversei com os caras Falei Pô rapaziada O que que acontece A minha motivação hoje São vocês Eu não tenho mais Do lado de cá O que me motivar A minha motivação hoje São vocês Né São São pais de família Também tem o mesmo sonho Então A partir de hoje A minha A minha A minha estada No grupo Que eu montei Vai ser em lealdade A vocês Né E viemos caminhando E tudo mais E algumas questões Não foram ajustadas E eu Continuei com esse Vamos dizer Entre aspas Desânimo Né Desânimo com Com a música E tudo mais Foi quando Assim De uma forma Totalmente Esporádica Até voltando um pouco Johnny e eu Nós temos um amigo Em comum Que fez um projeto Também Que é o Tiago Brito E eles Fizeram Uma música Que eu gostava Muito dessa música Eu falava assim Cara O Tiago falou Pô Grava essa música aí Cara Eu falei Pô Mas como é que eu vou gravar Cara Se eu tenho um grupo Ele falava Que grupo Não sei o que Tal As coisas que a gente Conversava lá Em particular E eu acho que ele Havia conversado Com o Johnny Essa questão E eu indo Para uma festa Dia de aniversário Com meu filho Com a minha mãe Com a Vitória Encontrei o Johnny Numa situação E ele me perguntou E aí cara Você falou que queria Gravar uma música E tal E começamos a conversar Né E tal Aí vamos marcar Vamos conversar Alguma coisa assim E falamos um pouco rápido Então a gente não tinha Amizade muito boa Né Eu sempre fui seu amigo Eu sempre tinha Amigo de mim A gente não tinha Assim um relacionamento Muito bom Ele não gostava de mim não Acredita nisso? É mesmo? A gente não tinha Um relacionamento Muito bom Mas enfim Isso são águas passadas Tudo Tudo tá muito novo E nós conversamos E tal Acabou que essa música Mesmo Já ficou pra outro projeto Não ficou pra esse projeto Inicial Nós sentamos Conversamos Ouvimos E o Johnny falou assim Não Eu falei Pô cara Eu até queria Mas eu tô desanimado Pô Aconteceu isso E isso E tal Ele falou assim Pô Mário Eu sempre te vi aí Tocando Sei do seu potencial Sei do que você É capaz Do que você pode melhorar Pô vamos sentar Vamos conversar Foi um cara também Que chegou Que chegou Acolhendo Deu aquele ombro Porque eu tava No momento ruim Imagina né Entendeu Então E ele fez Reacender Essa questão Mostrando os caminhos Ele Pô Vamos assim Vamos aqui E tal Foi onde entrou A minha empolgação Por quê? Que ele Falou das músicas E tal As possibilidades Falei Pô Então Vamos ver Vamos ver O que que tem Aí preparado Escolhemos as músicas Fizemos a seleção Foi um pouco difícil Que a gente recebia Muita coisa boa Fizemos a seleção E fomos gravar Ele falou assim Você vai ver Que eu vou fazer Isso 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 Tudo que ele Prometeu Ele cumpriu Com relação a músicos Com relação A gravação Digo até de valores Mesmo Que a gente Não precisa Esconder isso Alguns valores E tal E deu resultado Muito bom Se você olhar O meu clipe Da música Só juntar eu e você Nós fizemos a captação Lá com a Compoarte Da Nick Lá O Nick Um beijo Se você ver A seleção de músicos Que estão ali Pô Eu Esse tempo Na minha trajetória Eu nunca imaginaria Que aqueles Os caras Daquele nível Estariam Poxa Fazendo um negócio Poxa Pra mim Isso foi muito Foi muito O sonho De cada músico É Porque você Sempre viu os caras Em DVD Pô O cara Tá tocando ali Pô Aquele cara Toca pra cacete Fulano de tal Pô Aí O Johnny Me proporcionou isso Dos caras Que eu sempre Olhei Sempre Vi ali Na tela De casa Os caras Tavam ali Do meu lado E gravando Poxa Pra mim É o que eu falo Muito pra esse cara Que Acima de tudo Eu tenho uma gratidão Por ele enorme Por ele ter Visto Ter sido Ter tido Esse Esse feeling Sentimento De Que a gente Poderia Fazer alguma coisa Que poderia dar certo E ele Colocou o conhecimento Dele em prática O resultado foi muito bom Quero externar aqui Pra todo mundo Que tá assistindo Que hoje Antes Não tinha um relacionamento Bom Mas hoje Eu amo esse cara Não tenho vergonha De assumir Entendeu Johnny Machado É o cara Que eu tenho Uma gratidão enorme E ele sabe disso Deixa eu entender Então Deixa eu botar a câmera Em mim Após o falecimento Da tua avó Aliás No canal Do Mário Sérgio Tem uns vídeos Com o teu avô Lá também Esse é bravo De samba O avô Maior sambista Do mundo É o maior Não tem outro O maior é ele Aí entra o Johnny Com a história Do A pergunta que eu ia te fazer Como é que foi essa Te via solo Tu, Mário Sérgio Te via Ou sempre tu te viu À frente de um grupo É importante essa pergunta Pra gente já Porque quando entra o Johnny Já vem logo Já vem videoclipe Já vem música autoral Já vem Isso, isso Na verdade O trabalho solo Do Mário Sérgio Eu Eu particularmente Sempre gostei mais De grupo Sabe A escola que eu fiz Sempre se falou Em grupo E tudo mais Eu não tinha muito Essa coragem Do solo Né Mas diversos amigos Sempre falaram Cara Por que você não vai sozinho Né Pô Às vezes a gente vê Algumas situações Porque de repente Você não precisava Estar passando Cara Faz o teu trabalho Sozinho Porque é assim 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 É mais fácil Até amigos também Que tem carreiras Também só Falava Pô Você vai ver O quanto é E eu era meio Eu tinha meio Uma barreira Com relação a isso Com um certo medo De não conseguir Desempenhar Por não ter companheiros Ali Companheiros assim Né De De imagens Mas aí A gente conversou E tal Inclusive ele até Me colocou Uma situação A gente conversando Aí ele perguntou Pô Você tem grupo Aí eu comecei A gente tava Fá com ele Um monte de coisa Né Aí ele perguntou De novo Você tem grupo Falei É Realmente Então aí A gente tocou Falei Aí tá Tá cara Então Já que Já que Tá Tá comigo Tá comigo Então Vamos embora E graças a Deus Tá sendo muito bom Tá sendo muito bom Que o resultado É eu estar aqui A quilômetros Da minha casa Né Com um projeto Super novo Isso quer dizer que O nosso carinho O nosso respeito A nossa dedicação Com o trabalho Ele tá dando resultado É Mário Eu tenho que fazer Uma pergunta Também referente Ao carnaval Né Tô envolvido Com o carnaval Né É Resuma um pouco Pra gente Essa história Tua com o carnaval É Pergunta do Sarará Né É Ele me roubou Era tua Sarará Tô aqui ó Estudando Estudando Eu já ia entrar No tocarente de amor Aqui eu lembrei Do carnaval Fala aí então Sarará Vou botar a câmera Aqui Vai Vai Sarará Pergunta é essa O carnaval Pergunta é essa É uma voz É uma voz grave Né Até antes do Mário Falar Perguntar pro Johnny Tem uma voz diferente Né Johnny Acho que também O Mário Deve ter essa Tem uma identidade É Tem uma identidade Só ele não via Foi o ponto crucial Eu lembro que eu comentei Com ele Pô Mas grupo Cara A gente as vezes Sozinho Olha pro guarda roupa E fica na dúvida Vou botar essa blusa Vou botar aquela Você imagina um grupo Com cinco Pra você definir O que que vocês vão O que que vocês não vão fazer Nem que um tá certo O outro tá errado É que as opiniões Divergem Isso é normal E aqui daqui a pouco Que é o certo Não manda Exatamente Aí ele Meio que relutante Topou E de verdade A gente tava em estúdio Já gravando E ele ainda com aquele receio E falei Pai ó Eu te garanto o seguinte Nós vamos fazer um trabalho Com a qualidade máxima Ninguém vai poder questionar O teu trabalho Com relação a Tecnicamente O camarada pode não gostar Que é normal Mas ninguém vai falar Tá mal tocado Tá mal arranjado Tá mal executado Tá desafinado Então assim Realmente foi um time De primeira Nós gravamos lá No Maiko Palucci Foi o Super Maiko Foi do Pravali Ah o Maiko O Maiko é Nós fizemos um vídeo Do estúdio dele Pra você Abraço pro Maiko Cara Gosto muito dele Ele que conseguiu A capa original Do Pravali E a seleção de músicos Foi o Rabino Baleia Hoje toca o Gustavo Lins Toca o Boca Louca Baixista Andinho Teve um tempo No Alu Som Bom Gosto Bom Gosto O Kavaquinista Betinho Sancho Que é o Kavaquinista Da Beija Flor Tocou até com o Roberto Carlos 0-1 Aquele cara Que sai lá Do lado do Neguinho Meu amigo Fora Fora a música Que gravou agora Com o Ferruz Com o Aragão Kaká Calmon Que é Que também fez percussão Emerson Corvo Pinar Que é a música Do Nobre Olha a seleção Olha a seleção Que ele botou Pra jogar comigo Tales fez os pianos Tales Tales do Regulação Bira vai a todo momento Me orientando Bira não Tô no caminho É isso aí Tá certo Pra que Cara Pra que que tu tá me perguntando isso E a dedicação ao trabalho O Mário Sérgio Todos eles Cara Mas assim É um garoto que Não tem tempo ruim Você tá entendendo É um trabalho A frente e acima de tudo Então o resultado Cantor tem que ter voz E foco também Porque quando tu vira solo O foco e a responsabilidade Ela triplica Só tem dois problemas Nunca jogou bola Você falou que jogou futebol Nunca jogou bola Mas o Júnior também não tem foto Não tem foto nem vídeo Aqui É a mesma coisa É só a minha guerra Só a história A minha história fala por mim E o outro problema deles Eu descobri agora Nessa viagem Entendeu? Tem medo de avião? Não Ele é uma motosserra Ele falou Mas ele não fez Ele fez uma motosserra Esse cara que é um motor Eu vou rir Mas eu também não posso rir Porque eu tô nessa Eu tô nessa Então assim São os únicos defeitos Que você pode encontrar O Mário Sérgio É esse Nunca jogou bola E é um motor Eu fui fazer uma gravação No Rio de Janeiro A gravação do DVD Do 100% Na Tia Pira Tia Pira Eu tava lá Tava lá? Tava Aí eu fiquei no quarto Com o Brito O Leandro Brito Ele filmou Ainda bem que ele não postou Nas redes dele Ele só filmou Aposta É o só Motosserra também Ô Júnior Deixa eu me dar um abraço Pro nosso amigo Que teve com a gente Semana passada Vai lá O Joel Trindade Tá na área Apoia-se, irmão O Adriano Moret Tá com a gente também O quem mais Tá com a gente Cantor Quinhos Curtindo a Rádio Nova Metrô Aparecida Curtindo a gente Também Amanhã é Páscoa, né Sarará É verdade Páscoa Não os conelhinhos aqui Jefferson Tá com a gente Digão Tá com a gente também Pessoal que vai chegando Vai mandando seu alô Vai mandando sua mensagem Tem muita gente Passando aí pela live Vou dar uma olhada Nessa entrevista aí Fica um pouquinho com a gente Sai daqui um pouco volta Volta Valeu, tio Fio Obrigado, Ana Cláudia Tio Fio sou eu É mole Beijo, dona Edilene Amo a senhora Vamos lá Vamos seguindo aqui Carnaval, Mário Carnaval, então A minha história do carnaval Ela começa em 2006 Também Né Eu fazia parte do Do grupo Swing e Sedução Foi um também Dos motivos da minha saída de lá Foi o meu Meu envolvimento com o carnaval Eu sempre gostei dessa Dessa energia, né Do carnaval Aquele negócio de largada O puxador Eu sempre gostei disso Desde criança E tive uma oportunidade Numa escola de samba Que é lá Lá de perto Lá Que é a Praça da Bandeira Que tava sem cavaquinista E aquela questão Eu tava ali Com o meu cavaquinho Falei Pô, posso tocar Daí que vem a raiva dele de mim Ele vai te contar Aí que vem a raiva Eu ia fazer essa pergunta Daqui um pouco não dá A gente vai se descobrir então Descobrimos Isso Aí Vamos lá Ensaiamos e tudo mais Nesses ensaios todos Tinha uma pessoa Que não ia para os ensaios Uma pessoa que não ia Não ia para os ensaios Até então Mas Metiu uma perna É, mas a gente nem Nunca foi A gente nem se conhecia Assim Muito de fato Não E chegou no dia Do desfile dessa escola Eu acho que foi Não Não foi no No primeiro desfile não Essa história já é Já para o segundo desfile Que eu conheci o Johnny Tipo assim De Não De ter amizade De pessoal não Porque o Johnny Se ele não foi O precursor Assim O O primeiro cara Que tocava violão Em pagode São João Ele foi um Dos primeiros Tinha bem pouco Acho que você Fazer violão Assim Com mais expressão Eu O Alas era cavacinista Mas também fazia violão Que toca hoje com o Diogo Nogueira Henrique também O cavacinista do Diogo Que é do mesmo projeto que ele Henrique me deu aula Henrique foi meu professor Mas tinha Você tinha o Amarildo Tinha o Índio Tinha o Seu Valdir Sim Mas de outro segmento Seu Valdir gravou com o Clara Nunes Vocês tem noção É Mas essa turma Essa turma que ele está citando Não Não fazia Rua Que eu vou dizer Assim Noites Bares E tal Eles não faziam A gente via muito o Johnny Aí a turma Que eu andava junto A gente falava assim Pô Vamos lá no pagode De fulano de tal Lá e tal Aí estava o Johnny tocando Não sei se era porque Ele via a gente Não sei Que ele tem uma postura Bem imponente Mas isso é dele mesmo Porque Hoje eu posso dizer Que isso é dele Mas na época A impressão que passava Para mim era o que Pô Aquele cara lá Mas caralho Ele viajante E barca E não sei o que Mas não É dele mesmo Viagem no meu sol Eu curto Entendeu E a gente achava que Eu particularmente achava Que aquilo era Porque a gente chegava Tal E ele Não é aquela coisa De um momento Que você Deixa de olhar E vê o cara Com uma outra postura Você acaba achando Que é por causa de você Que aquilo Que aquilo está acontecendo E Veio o carnaval E A gente não tinha Violonista na escola Tinha sim Era eu Não tinha ele A gente não tinha Não tinha Fisicamente Ele dava o jeito dele Ele conversava Com os caras da escola E chegou O tal dia Foi onde eu agarrei A maior raiva Que a gente Desfila lá No No carro de som Eu não sei Como é que é aqui Mas lá no Rio Tem o carro de som E a gente Músico Acaba aqui em violão Na época A gente desfilava Em cima do carro de som Que é E bem melhor E a gente está reunido Assim e tudo mais Aí chega A figura Chega Não fala nada Tipo E aí Nada Pegou o elevador Subiu pro caminhão Jogador caro É Eu sou Não precisa treinar Nunca será Sou jogador caro Pra não falar Outra palavra Aí chegou lá E eu falei Pô mano Esse cara está fazendo O que aqui Estou aqui ralando E ensaiando Tocando O cavaquinho Rebentando o quadro Uns seis meses Esse cara já vai chegar E pá Que não sei o que Aí tinha uma caixa De retorno Assim que eu falo pra ele Ele fala que é mentira minha Tinha uma caixa De retorno No caminhão Ele tocou A frente da caixa Tipo Ele foi Se isolou Totalmente De todos nós Eu falei Ah quer saber Mão Deixa se Cara pra lá Vamos tocar nós aqui Ele que toca O samba dele lá E nós vamos tocar O nosso aqui Aí desde Desse momento Eu tinha Uma má impressão dele É o fato de Estar falando aqui De não ter Essa relação boa Mas isso aí Graças a Deus Foi contornado Um amigo Até esses dias Falou Vocês não se davam bem Hoje em dia Vocês estão Foi marro Não foi marro Eu expliquei isso Pra ele já depois O samba do mundo No Rio de Janeiro As arquibancadas São muito próximas Até determinado momento Dali pro final As arquibancadas Elas recuam Então O monitor Te joga no buraco A referência que você tem Fica de Fora do ritmo Da bateria Você acaba atravessando O fato de eu me posicionar Na frente Não era nada com eles Tá maluco Era exatamente Pra eu poder não me perder E já tinha manha De desfilar por ali Entendi Pô, mas fala isso Pra um moleque De 16 anos Ele que gerou Toda essa Essa mágoa Fala isso Pra um garoto De 16 anos E aí, Mário Tu fez só essa participação? Continuou? Não, não Aí eu fiz Aí eu vim Por diversas escolas E Pô Agora se eu for Enumerar aqui A gente vai Perder o tempo Na entrevista toda Mas eu vou direto No que eu considero Pra mim O ápice Que foi A minha passagem Pelo carro de som Da Portela Que foi 15, 16 e 17 E o 17 Né Do 2017 Foi quando a Portela Quebrou o jejum Né De ser campeã 45 anos depois Pô A Portela Foi No ano anterior Os dois anos anteriores Bateu na trave Tipo Terceiro Quarto lugar Ficou por ali E no 2017 Veio a ser a campeã Pô Caramba Uma energia Que só A situação Que só quem Tá ali Se a gente procurar Imagens A gente vê então Me vê Me vê No desfile oficial Eu posso dizer Que quem dá a largada Sou eu Sou eu que faço a contagem Pra iniciar A entrada Do samba O tempo era o Gil Sim Também aí Deixar um abraço Que maneiro O cara também Que abriu as portas lá Ele Com o pantuí geral lá Foi muito boa Acho que eu lembro Um pedacinho do samba Deixa eu fazer aqui Olha aí Vamos lembrar Era aqui O perfume da flor É seu Um olhar amarejou Sou eu Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ver esse rio Passar O perfume da flor É seu Um olhar amarejou Sou eu Quem nunca sentiu O corpo arrepiar Ao ver esse rio Passar Samba muito bom E a Portela Se sagrou campeã De 2017 Fora aí Tem carnaval Em São Paulo Tem diversos Rodou legal Então Tipo assim Eu conheci Muitos estados No Brasil Graças ao Samirredo As escolas de samba Que eu participei Principalmente a Portela Que eram muitas viagens E tal É um mundo que eu desconheço É bom fazer uma pesquisa Porque você vai gostar Porque pra mim Também fui intérprete oficial Em algumas escolas De grupo mais embaixo Na Vila Rica Na Alegria do Vilar Que eu vou desfilar lá também Que a escola Tava Tava Precisando de um apoio Que ela deu Uma caída E quer se reerguer E como No primeiro ano Da escola Eu era o oficial Eles me convidaram Me fizeram a proposta Se eu Abraçaria o projeto Do ressurgimento da escola E eu Não fui contra E na próxima Na próxima quinta Vou estar lá Na Avenida Coelhos Cantando Vou cantar Numa outra escola Também Que é o Nilo de Bangu Junto com O meu amigo Tiago Brito Lá no apoio A escola vai falar De Castor de Andrade E é um É um lance bem bacana Sabe É um universo Muito grande Esse do carnaval Tanto de Temas Quanto de Músicos Quanto de O que abrange É a cara do Brasil Eu tenho um amigo Em Los Angeles Que eles fazem Um sambas Mensal E sempre tem que ter O carnaval Tem uma menina Uma menina Não, uma moça Esqueci o nome dela Agora Ela leva as grandes atrações Ela levou Revelação Agora Ela levou Agora o Dudu Nobre Dudu Nobre foi pra lá Agora faz Foi nesse mês Foi dia primeiro Primeiro dois e três E Ela leva Marisa Monte Ela leva Roberto Carlos Ela é bem conceituada E ela faz uns eventos Assim Com o carnaval Porque o carnaval Ele é mundial Ele é mundial Exatamente O cartão de visita Eu te digo que é um universo Muito grande Vai lá Ô Junto Tem aqui uma Acho que a Vitória É a sua filha Aqui ó Tá gatão com esse óculos E dá risada E bota o coração Eu vou que ela Que comprou o óculos pra mim Que legal Essas crianças São demais Gente Vamos aqui Vamos Para a segunda música autoral E já se direcionando Para o final da entrevista Eu quero agradecer a audiência Todos que estão curtindo aí Todos que estão Acompanhando esse bate-papo Estamos com o Mário Sérgio E o Johnny Aqui diretamente Do Rio de Janeiro Eles que vieram ontem Para Porto Alegre Trouxeram São flamenguistas? Ah não Esse mal não sofro não O que é Vasco? Eu sou Vasco Sou Vasco A gente está passando por um Estão passando por um Está junto Por uma pequena Um pequeno Um pequeno detalhe aí Mas Está melhorando Rapaziada Se quiser Tenho camisa 9 aqui Nunca jogou bola Dá para dar uma corridinha E perder aqui o Perder aqui o negócio Mas isso aí A gente resolve aí Em dois, três meses Se quiser ajuda A gente está aí É difícil A maioria que vem aqui É flamenguista É verdade A maioria é flamenguista Dois vascaínos aqui hoje E a gente está com eles Desde ontem Ontem eles chegaram em Porto Alegre Já fizeram exportação Hoje tem show Hoje já teve entrevista Na Rádio Conceito Abraço aí para o Kleber Gostar do Kleber A gente boa Cara maravilhoso A gente boa demais Amanhã tem entrevista no Sarará Amanhã tem show Depois a gente vai pegar a agenda O pessoal falou que vai ter um churrasco Amanhã no Sarará Vai Aquela recepção barata Chama o Júlio Vamos comer o melhor Comer o churrasco original Né irmão Ah é Aqui é diferenciado Direto da fonte Lá no Sarará né Sarará Vamos embora Deus me livre 18 horas 16 minutos Estamos aqui diretamente do bairro Azenha E vamos lá falar Já falamos aí da primeira faixa Queria falar da segunda faixa Que inclusive gerou uma promoção Pega pra gente hein Sarará O ganhador foi o Felipe né O Felipe que ganhou aí o celular Ganhou o boné da Rádio Nova Metrô Ficou de vir retirar aqui hoje Nas mãos do próprio artista A gente vai agendar aí pra ele pegar A Julinha foi na trave né Ah É a Julinha deu na barra Julinha ficou louca com a gente Ela tá aqui Cadê o meu senhor Júnior Ele não Vamos falar aqui né Júnior ele não segue a rádio Júnior ele não segue o Mário Sérgio Beijo Júnior A gente conferiu gente Ele segue sim Foram muitas as mensagens Muitos comentários lá E a promoção aí com o celular novo aqui É Bonitasse Tamanho do negócio Tá aqui ó Novinho gente A gente nem tirou da caixa Nem mexemos né E ainda ganhou o boné da Rádio Nova Metrô E o copo da Rádio Nova Metrô Então a gente fez uma promoção Em cima desse som E eu queria falar dessa música Desse videoclipe Dessa paisagem Composição Fala um pouco do som pra gente Então vamos lá Na música Música Tô Carente de Amor Essa música Ela é Ela é minha né Minha com meus parceiros Alex Primo Que é um cara que também tem um trabalho Muito legal lá Ricardo Santos Que é um compositor maravilhoso E Pingo Sargento Que é um cara que também Eu tenho como pai Como irmão Um cara que pedia minha mãe Pra eu ir tocar pagode Ele ia lá Tirava de casa Me deixava em casa Um cara que eu tenho um carinho Muito grande E essa música Ela também tá No nosso EP né Júnior É Uma das últimas a entrar Não foi Júnior? Ali nos 45 Foi Esse já tava com o repertório montado Já tava montado Cara tem uma música minha aqui Que eu gosto dela E trocamos assim Graças a Deus E foi A segunda música Que nós escolhemos Pra Pra trabalhar né Tivemos o nosso Abre Alas Que foi Só Juntar e Você E fizemos essa música A gente tava com uma proposta De fazer um Um clipe cenográfico Então a gente A gente sentou Elaboramos Né E trouxemos pessoas Uns profissionais Que tem Ficou muito maneiro Que tem o Know-how Conhecimento do negócio Que foi o VX Eu vou botar na tela Sem áudio Aqui pro pessoal ver Tem o O Iata lá O pessoal lá Da vitrine Que cuida Da carreira E Faltava o que? A ideia toda Faltava A parte de Os artistas Né Os atores Para 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 fazer as cenas Aí a ideia era De eu cantar E o pessoal Contracenar E tudo mais Aí bateu O Mário Sérgio De 16 anos de idade Falei Não Eu que vou Fazer a cena E não A gente vai Dar o nosso jeito E tal Aí A gente Buscou até Atrizes Né Jônio Profissionais A Ana também Ajudou nessa questão Teve a menina Que fez Esse roteiro E a gente Precisava De uma pessoa Para contracenar Mas quando a gente Mostrava O roteiro Muitas não Não aceitavam Né Foi onde entrou A menina Que está aí No clipe Que é a Taline Que é a menina Que quando a gente Colocou a proposta Ela Eu vou A Baiana Ela foi Né Como ela é prima Do Johnny Também apoia Os projetos dele Dele E tal E foi a pessoa Que tipo assim Eu vou Bem dizer Que foi uma Um dos pilares Para o clipe Dar certo Sabe Porque a gente Até Não Não se conhecia Não tinha Intimidade E Nós Conseguimos Ter uma sintonia Muito boa E o resultado Foi esse aí Que o pessoal Que vai se inscrever Lá no canal Vai lá No canal do Mário Sérgio No Youtube Aqui na Rádio Nova Metrô Vai ver que Está bem bacana A paisagem Onde é que é aquilo ali A paisagem ali Na verdade Essa paisagem Ela caiu Passando agora Que o pessoal Essa paisagem Ela caiu no colo O nosso plano Para você ver Como é que Deus É tão bom O nosso plano Era fazer Num outro local A gente já tinha Definido esse local E fomos barrados Nesse local De fazer Questões Porque é um outro Ponto turístico Lá do Rio E estava nessa questão De saída De transição De pandemia Tinha que ter Diversos fatores E tudo mais Que nos impossibilitou De fazer lá E o O menino Que fez a produção O VX Ele já tinha O plano B Que também Deu errado Que foi uma outra situação Ele falou assim Ah, eu não gostei Então vamos Vamos ver em tal lugar Aí fomos nesse lugar Que é o Mirante Dona Marta Que é um ponto lá Lá no Rio de Janeiro Que ele faz um paralelo Com O Cristo Redentor E tudo mais E Graças a Deus Conseguimos essas imagens O dia Estava Estava Um dia ruim Demais, cara Mas só que Combinou tudo Sabe, Júnior? O início Da letra da música Que a música fala No início De tempestade De momentos ruins O dia estava Meio que Nublado E tudo mais E quando vai Indo para o final Do clipe Que é a hora Que tem o O momento feliz O dia está aberto Eu acho que Muitas pessoas Se olhar o clipe A fundo Vai ver Perceber Esse detalhe Então a gente conseguiu Esse resultado Foi muito bom Até a casa Foi uma casa Que a Ana Juntamente com o Johnny Conseguiram A gente Estava pensando Num tipo de coisa E a gente colocou Outra E chegamos Num No denominador E graças a Deus É aberto ao público O pessoal Chegar lá nesse espaço Ou não? Onde foi gravado Ele é Ele é? Ele é Muito bonito Cara Ele só é bem alto Tem que ter um Um carro Alguma coisa lá Que é bem alto Mas ele é aberto ao público Pois é que os outros Já estavam com essa restrição E vem se fazendo Muito audiovisual Sempre que eu toquei Aqui A primeira vez O Ferrugem gravou Lá também Foi lá Foi lá que ele gravou Eu ia falar isso Aonde ele gravou Foi o L. Nós fizemos Tomadas ali também Mas só que não foram Selecionadas para o clipe Mas é no mesmo local Do Ferrugem em Casa Que ele lançou agora É no mesmo local Maneiro Muito legal Vamos fazer ela Vamos fazer ela A gente não fez ela ainda Estamos aqui ao vivo Com o Mário Sérgio No estúdio da Rádio Da Metrô Ele que está Em carreira solo Agora A gente já falou Toda a história dele aqui Fizemos um resumo Da linha do tempo Do Mário Sérgio Está em Porto Alegre Desde ontem Aqui na Rádio Da Metrô Amanhã tem mais entrevistas Já já A gente vai fazer som Vamos falar da agenda Vamos lá Vamos lá Eu quero te encontrar Pra gente conversar Te falar Meu amor Depois da tempestade O céu vai clarear Quero estar Com você O clima entre nós dois Me faz enlouquecer Meu corpo entre o céu Banhado de prazer E como um vulcão Entre em erupção Feliz Você é tudo que eu sempre quis Então Me beija Tô carente de amor Seja O meu par Onde for Deixa Eu ficar Com você Eu não posso Eu não quero Te perder Que assim seja Vem na paz Vem na paz do Senhor Que o mundo veja Como é o nosso amor Deixa Eu ficar Com você Eu quero te encontrar Pra gente conversar Nova Metrô Te falar Meu amor Depois da tempestade O céu vai clarear Quero estar Com você O clima entre nós dois Me faz enlouquecer Meu corpo entre o céu Banhado de prazer E como um vulcão Entre em erupção Feliz Alô você que tá em casa Todo mundo na rádio Nova Metrô Vem cantando com o Mário Sérgio Me beija Vai Me beija Tô carente de amor Seja O meu par Onde for Deixa Eu ficar Com você Eu não posso Eu não quero Te perder Que assim seja Vem na paz Do Senhor Vamos Que o mundo beija Como é o nosso amor Deixa Eu ficar Com você Rádio Nova Metrô Mário Sérgio Nobelo Todo mundo Vão cantar Me beija Tô carente de amor Seja O meu par Onde for Deixa Deixa eu Ficar Com você Eu não posso Eu não quero Te perder Que assim seja Vem na paz Do Senhor Que o mundo Veja Como é o nosso amor Deixa Deixa Eu Ficar Com você Aqui na Rádio Nova Metrô Só juntar Em você Tô carente de amor A mulher Tá aí Gente Mário Sérgio Tô carente de amor Aqui na Rádio Nova Metrô Baita som E tua Essa caneta É Minha Juntamente com os amigos Da Alex Primo Ricardo Santos E pica o sargento Que maneiro Lindo demais Aí ó A tua mãe tá curtindo Aqui com a gente Que mais Fagner tá com a gente Aí também Cíntia Que legal Júlio Júlio Neto Ô Mário Vi tu falando aí Quando tava falando Dessa música agora Que tá saindo Dessa que saiu agora Tu falou numa parte de EP Antes de a gente finalizar A entrevista É um EP de quantas faixas Saíram duas A recente Isso Saíram duas No EP Nós gravamos cinco São cinco faixas Né Mas Além do EP Estamos terminando Também a gravação Do Hoje não é mais DVD Né Hoje é Audiovisual Também já tá no forno Aí Né Faltam pouquíssimos detalhes Né A gente já tá Finalizando algumas coisas E no dia da gravação Se for possível Deixo o meu convite aqui Pra galera da Nova Metrô Né Estamos Definindo o local E se a galera Se achar a vontade Vocês estão convidando Boa Boa Acompanhar lá Essa gravação Vai ser um prazer enorme Ter vocês junto com a gente lá Antes do audiovisual Sai mais três faixas então Ou não E aí Dio Deixa eu Vai lá Vai lá Dio As próximas faixas Que no áudio É uma roda de samba Nesse audiovisual Nós provavelmente Vamos estar fazendo Releitura Das outras três Entendi Que estão no EP Entendeu Música do Do Jorjão Tem mais uma música Do Mário E a música Do Alan Costa Então assim Nesse audiovisual São regravações Nós temos duas Gravações inéditas Que é a música Do Márcio Paiva O Márcio Paiva Tá em todas Também Esse é lenda Alô Paiva Um beijo E do Gerson Hope Lá de De Macaé Que é Minha referência Na música Então tem duas inéditas E o restante Regravação Então provavelmente E essas duas inéditas Aí são bem Provavelmente Esse material Do audiovisual Só deve estar saindo A íntegra Pro final do ano Então nós vamos Estar lançando Das três Que ainda faltam Do EP Até Entendi De julho Setembro Pra lá já deve estar Saindo alguma coisa Porque a previsão É estar gravando agora Em maio Coisa boa E vai rolar lá na No recreio Na praia Deve ser na praia Coisa boa Se Deus quiser Vocês vão estar lá Coisa boa Definindo algumas questões Pra gente poder fazer Pegar umas fériazinhas É Eu gosto muito Gosto muito Gente Deixa eu passar a agenda Pra vocês aqui Hoje 16 Teve já Rádio Conceito Às 15 horas Rádio Metrô Agora às 17 Tem resenha dos amigos Hoje Tem fazendinha Tem samba house Amanhã dia 17 Amanhã domingo Páscoa né Quero mandar até um abraço Pra minha mãe Tá de aniversário Amanhã Este é Samba dos Nanados Às 13 horas Às 14 horas Às 14 horas Samba dos Nanados Samba do Cooler E Bodega CB Bodega Cidade Baixa Muito bacana também Tudo pertinho né Nosso amigo Cris Lá que tá promovendo Esse projeto Gente Quero agradecer A audiência de todos aqui Fizemos uma grande entrevista Com Mário Sérgio Mais um artista Que vocês vão conhecendo aí né Mais uma história No meio aí De De tantas outras Que a gente vem contando As histórias vão se encaixando São músicos que trabalham com uns Grupos que perderam um artista O artista tá em carreira solo Daqui a pouco a gente entrevista um grupo aqui Que o integrante era do ar de sedução E por isso que eu faço essas linhas do tempo Que é interessante a gente conversar Isso aí Agradecer Mário Sérgio Seja bem-vindo a Porto Alegre Já tinha vindo o Johnny Não Primeira vez também Também Olha isso Seja bem-vindo Boa gremista hein É gremista né Não vou falar Não sou muito Do futebol não Não vai nessa pilha Não é que eles estão na primeira divisão É que eles estão na primeira Olha só Tu já tá com o Vasco né Que eu respeito muito O Vasco tinha a segunda Tu vai pegar mais um Não Pega o Inter De ar né Eu tenho um carinho pelo Grêmio É o Grêmio É que o Inter surgiu em 2006 Ah não perdi essa Por campeão em cima do Barcelona Por exemplo Ah em 79 Foi victor campeão Não perdeu nenhuma Tá bom com a ti Mas eu falo Para ele tirar o visto Para sair do Brasil Só em 2006 Eu assim ó Eu não entro muito nessa área né Mas lá no Rio de Janeiro Flamenguista O pessoal fala Mas é igual pombo né Flamenguista Para mim é igual pombo Não sei se aqui é a minha cor Que pombo é o que Tem um monte pela cidade Mas é feio Não serve para nada Não canta Ainda suja tudo Então Para mim Essa é a visão Eu sou Vasco Eu vou morrer Vasco Vai voltar para o Rio Cuidado É vai Qual a coisa Ah foi tudo que falou Mas no vídeo só está aparecendo O Maricê A câmera está só ali né Foi tudo que falou Em Porto Alegre Ele falou isso aqui Vai dar ruim com o padre É Ah tá louco 18 horas 32 minutos Agradecendo a todos aí Beijo a todos aí Baita entrevista hein Baita linha do tempo E manda o meu copo aí Tá pedindo copo aqui tua mãe Acho que a gente tem um lá em cima ainda Acho que tem um Vamos dar uma olhada lá Acho que a gente tem um lá em cima Vamos dar uma olhada Se eu não chegar agora Com esse copo lá Vai dar ruim Diego Hariel Curtindo a gente aí também O que mais Obrigado aí a você Que está do outro lado Cantor Carlinhos Já falei aqui também Cantor Quinhos Curtindo a gente Vamos fazer uma para finalizar Mário Vamos lá Contigo Gente agradecendo aqui Muita coisa Bonita camisadeira hein É bonita louco Ficou legal hein Ficou bacana Gente agradecendo a todos Segunda-feira Às 9 horas da manhã Zezé Maravilha aqui ao vivo Ótima Páscoa para todos Segunda-feira Segunda-feira Ótima Páscoa para todos Grande entrevista hoje Segunda-feira Ela já vai estar lá no YouTube Para você que perdeu aí E daqui um pouco Ela está sendo excluída Aqui do Instagram Mas segunda-feira Ela já está no YouTube Para você curtir Ok Valeu Johnny Valeu Valeu Júlio Valeu Sarará Valeu a produção também né Valeu Ana Masoli É a Ana né Tá aí a Ana Nosso motoresco querido Fado nosso motora Two Produções e Eventos Tá aqui ó Two Produções e Eventos Tá aqui ó Legal Valeu Mário Vamos lá Vamos finalizando aqui de som Já vamos tirando foto Daqui a pouco a gente volta Para finalizar o nosso programa Valeu Bora É isso aí Vamos de som Vou cantar mais uma aqui Bora Que está lá no nosso EP Opa Em primeira mão aqui na Rádio Nova Metrô Eita Que isso hein Que honra Coisa boa Agradecer a toda Porto Alegre Deixar um abraço para os nossos amigos aí Bola William Que estão lá em São Paulo E São grande culpado também Para Mário Sérgio estar aqui na Rádio Nova Metrô Juntamente com o nosso amigo Guaraci Alô Guará Alô Guará Com o projeto Toque do Bem Coisa linda Vamos nessa Vamos Johnny Machado Mário Sérgio Tiago Brito Vamos né Sexta-feira dia de pecado O calor danado Eu quero zoar O pagamento já tá liberado Quem vier comigo vai aproveitar Vamos embora Sexta-feira dia de pecado O calor danado Eu quero zoar O pagamento já tá liberado Quem vier comigo vai aproveitar Já passo raiva a semana inteira Já passo raiva a semana inteira Aguardo cedo todo dia pra ralar Partiu pra pista e ninguém me segura Vou tomar uma só pra relaxar E no status pataão responde agora eu quero copiar Quem tá solteira Quem tá solteira grita Aê Tá enrolada grita Aê Essa aê Quem tava rolo tá na ficha Tá a fim de uma conquista É muita boca pra beijar Pode gritar Quem tá solteira grita Aê Aê Tá enrolada grita Aê Quem tava rolo tá na ficha Tá a fim de uma conquista É muita boca pra beijar Lê 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 lê, lê 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 lê, lê 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 lê, lê 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 lê, lê 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 E sexta vera, dia de pecado Um calor danado, não quero zoar O pagamento já tá liberado Quem vier comigo vai aproveitar Já passo raiva a semana inteira Aguardo cedo todo dia pra ralar o G.P.A. Bate pra picha e ninguém me segura Vou tomar uva só pra relaxar E no estado dos pataões, foge agora, eu quero confiar Vó! Quem tá solteira, grita aí! Tá de rolada, grita aí! Quem tá pra rolo, tá na picha, tá a fim de uma conquista E muita boca pra beijar Pode gritar! Quem tá solteira, grita aí! Alô, Fábio Barazino! Tamo junto, meu compadre! Quem tá pra rolo, tá na picha, tá a fim de uma conquista E muita boca pra beijar Pode gritar! Quem tá solteira, grita aí! Valeu, louva, metrô! Tá enrolada, grita aí! Quem tá pra rolo, tá na picha, tá a fim de uma conquista E muita boca pra beijar Pode gritar! Quem tá solteira, grita aí! Tá enrolada, grita aí! Quem tá pra rolo, tá na picha, tá a fim de uma conquista Nova metrô Nova metrô Grita aí, Jônia Machado, Mário Sérgio e Thiago Brito Rádio Nova metrô Aê, Mário Sérgio na Rádio Nova Que som é esse, hein, Sarará Pô, eu vi Sarará começou a dançar aqui Mário Sérgio Hugo No Instagram, viu, gente Segue lá, arroba Mário Sérgio Hugo, já fica por dentro aí das novidades Logo, logo vai sair, isso aí vai estar no audiovisual Com certeza O Guaraci que tu agradeceu Não é o Guaraci do Esquadrilha Não Não, não Você é o nosso Guaraci, cara Guaraci Machado Gente, agradecendo aqui Uma grande entrevista Obrigado mais uma vez, Mário Obrigado, Jônia Obrigado, Ana Obrigado, amigo aí também Obrigado, Adriano Fábio Motora Fábio, parcerão Boa turnê aí de shows Que em Porto Alegre a gente receba de braços abertos Como eu falei no início da entrevista Parabéns, cara Eu agradeço aí a vocês o convite Já registrado aqui Sendo um prazer enorme estar aqui em Porto Alegre Sabe, uma experiência muito boa Como a gente conversou lá no início A gente não tinha dimensão onde o nosso trabalho ia chegar Então é muito gratificante a gente chegar A gente sabe que a gente ainda vai muito mais, se Deus quiser Porém Já tá sendo muito bacana Tudo que tá acontecendo Tudo que a Rádio Nova Metrô eu tenho feito aí Pela carreira do Mário Sérgio Tá, então quero deixar aqui a minha gratidão A Nova Metrô, Júnior Belo Nosso amigo Sararazinho Nosso amigo Sarará Que a gente vai estar lá conversando A todo mundo que tá participando aí O pessoal que Quando a gente manda pedir a música aqui O pessoal pede De corrente, hein Aos amigos, tá A corrente aqui é muito bacana Eles me mostraram aqui Gente, ó Vocês que tão aí Do outro lado Muito obrigado Minha família que tá lá assistindo Todo mundo Galera lá do São Baixado Um abraço Poxa, mais geral Joílson Carvalho Que é o nosso amigo lá Compositor da música também Joílson, um beijo a você, cara A gente Pô, você sabe que você é um professor pra mim A turma lá de São Paulo Do Espaço Vem Sambar Fábio Barazino Geral Polo, Ilha Guaraci Que são os outros anjos que nós temos aqui Que isso aqui Pra gente estar aqui hoje também Eles também tem uma parcela muito boa De culpa nisso Quando entrou a música A primeira, né Teve uma corrente muito DDD11 Pediu muito a tua música Isso A turma lá de São Paulo Quando eu fui lá fazer as aposentações lá Muita gente Quando o Bigode me convidou pra ir lá Fazer as aposentações com ele lá A turma também abraçou muito o projeto A turma de São Paulo Um beijo no coração de todos aí E gostaram do opos Gostaram do opos Gostaram do opos Dizem que tava bonitão Quando voltar Quando voltar pro Rio Já tem show na semana já Já tem Tem No próximo final de semana A gente tem o Carnaval, né? A gente tem o show aí É Arena do Carnaval, né? As mesmas atividades do Carnaval Eu tenho um show lá Que eu vou estar residente com a banda Lá no Na feijoada Lá do amigo Magnolio Que já é a décima primeira Que ele faz Lá Lá no terraço dele Quando ele me falou Que era a décima primeira Eu falei Pô Se você fez dez Então é sinal Que a coisa é boa Então ele já falou Que já Tá tudo esgotado Já tá tudo lá Coisa linda Ó, vamos procurar aí o Magnolio lá Ele vai dar um jeito De arrumar mais a badá pro pessoal Que ele falou pra mim Que já tá esgotado Mas ele vai arrumar mais Ô Magnolio Obrigado aí, cara Pela confiança Você já tá fazendo essa festa com ele lá Então tá aí, gente Vamos tirar foto agora aqui Segue a programação da Rádio Metrô A gente vai de Tô Carente de Amor Do Mário Sérgio Daqui a pouco eu volto Com o Sarará pra finalizar aqui Beleza? Beleza Vamos tirar foto aqui Daqui a pouco a gente tá de volta Bora lá Valeu, gente